Oi, 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 tudo bom? Oi, 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 tudo bom? Estamos de pijama, preces aí dormir, isso já é tarde, né? Acabou a novela E eu e a Duda queremos fazer uma brincadeirinha O que que é, Duda? É a leitura labial A gente vai botar o fone E ela vai soltar um som bem alto Vou ter que adivinhar as frases? Pô, eu queria falar palavras, era melhor Tá, então vamos fazer palavras Tá, depois a gente vê Sim, porque nesse canal quem manda sou eu, né querida? Eu sou mãe e quem manda é a mãe Então vamos fazer misto Tá, a gente começa com as palavras, depois se vê que vai dar Vamos ver quanto que vai dar A gente não sabe fazer um desafio certo Eu não sei porque eu nunca brinquei disso aí Eu só vejo que brincam, então eu achei muito legal E quero fazer, vamos lá Aí eu vou botar uma música Bem alta? Bem alta até Só, vai de leve, né? Pra botar o começo Porque eu levo o susto Meu cara botou na soca Mãe? Tá Mãe? Valendo! Eu tô berrando, né? Eu tô falando alto? Que legal Você tá dormindo? Vai Tudo bom? Vai Fique alto Paralelopípedo Peripo, que? Paralelopípedo Pipoca? Não Paralela de pressão? Não Cara, eu não escuto o que eu falo, escuta isso aqui É pra ficar suda mesmo, cara Baixa só um pouco, não dá? Paralelopípedo Parece Babalu Não Não Paralelopípedo 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 Só pelo... O pípedo eu peguei Tá, não dá pra falar baixo, caramba Docinho Hã? Docinho Consigo Errou! Docinho 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 Ah! Eu sou ótima nisso Julie Scheidmantel Hã? Meu, é uma palavra só? É composta Tá, vai Julie Scheidmantel Julie Scheidmantel Só o Scheidmantel, tá? Agora é tu Agora que eu vou botar bem alto Só pra bacalhar agora bem Bem devagarinho Calma aí Não, bota aquela que era mais alta Tá, deixa eu ver Não, bota aquela que era mais alta Fernanda vai acordar, cara Ela não vai adivinhar essa, mas tudo bem Ácido hialurônico Ácido hialurônico Assunto É composta Tá Ácido hialurônico Falou de novo Ácido hialurônico Azul? Ácido hialurônico Vai pra trás, tá me escutando Ácido hialurônico Ácido hialurônico Ácido hialurônico Não consegue, né? Ácido hialurônico Ácido hialurônico Ela nem sabe o que é que é pecado Não sei Hialurônico Tônico? É Ácido hialurônico Eu não sei o que é isso Vai Segunda palavra Ó Tá, vai Ácido hialurônico Ácido hialurônico Dentista? Não Inteligência Bem devagar vou fazer Inteligência Meu Deus Inteligência Meu Deus Ela vai ir na segunda Porque já olha o tempo que deu I In Te Li Re Li Ra Li Lá Não consigo, cara I Te Inteligência Inteligência? Quase Inteligência Inteligência Isso Vou imitar minha mãe É Eu acho que eu não sou uma boa influência Repense Você está nesse canal aqui Pode ser que você comece a sofrer As consequências da nossa amizade Vai, frase Frase? Ginga Roda é ginga Uma frase só pra cada uma Porque senão vai dar muito tempo Aleluia, já estamos 8 minutos pelo segundo celular Tá, deixa eu pensar numa frase Meus Ah, não, não, não É que dói Não Não Vai Vai Rumo aos 10k no Instagram Vai por partes Rumo a Uma Rumo aos 10k no Instagram Não dá É fácil Cara, meu cérebro dá uma Não, cara Não consigo isso aqui Não Vai Não dá Baixa um pouco, tá virando a cabeça Mas bota a mão Tá, não Olha que agudo que tá isso aqui Rumo aos 10k no Instagram Meu, frase é difícil, cara Fala por partes Tá, vai Meu, é É Tu tá falando Tu tá Tu tá falando baixinho, né? Tu não tá soltando som de voz, né? Para, eu tô falando normal Tchau Vai Vai Rumo aos 10k no Instagram Não Não Como? What? Peraí que acaba a música Ai, Deus Eu só consigo perceber Eu não tenho foco, gente Eu não tenho foco, gente Rumo 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 Ela Baforenta Rumo Rumo Não é isso? Aos 10k Rumo aos 10k Arrasta pra cima Não, não terminou Ah Era isso? Não era? Era rumo aos 10k? Rumo aos 10k no Instagram Rumo? Aos 10k No Instagram No Instagram No Instagram No Instagram Meu Deus, gente Rumo aos 10k No Instagram Do... 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 Vai Daí Quero saber quem é que ela mandou da 10k Que não é da do meu Rumo aos 10k Do... Se Arrambando Não Foi Ela fica lendo, cara No Instagram No Instagram Do... Do quê? Do... Rumo ao 10k No Instagram Do Insta É, no instagram Do instagram? Isso Aumentar a habitação pra julgar Que isso? Escuta bem baixinho querida Bem alto Tá bem baixo isso ai? Não Eu entendi Eu sei que tu entendeu Eu quero botar aquela bem alta Ginga, deixa a ginga É bem pra tu não ouvir mesmo Espera Nossa Já arrumou teu quarto? Ah, é fácil né? Já arrumou teu quarto? Frases que a gente sempre fala em casa Já fica gravada no subconsciente Ela sabe o que tem que fazer Claro que vai outra Quer ver uma que ela vai saber também? Para, presta atenção Já lavou a louça? Só faz fácil Faz outra Já lavou a louça É, de tanto escutar Faz outra Eu tenho unha encravada Quê? Eu tenho unha encravada Tu tem unha encravada? Ah, não tem graça Vai ter que chocar Três montões de peças Vai ter que... Vai derrubar o celular Vem dar tchau, Duda Quê? Vem dar tchau Eu tô falando a frase Ah, tá Vem dar tchau Vem dar tchau Vem dar tchau, então Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Essas presepadas E... Se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha Me segue lá no Instagram, querida Que estou tentando chegar na 10 Me segue também, pessoal Ela também A dela é somente com... Com... Autorização da mãe Que no caso é a Eulinda Maravilhosa Que autoriza ou não Quem vai seguir ela, tá? Porque você de menor Fica quieta Porque eu tô te cuidando também Nas redes sociais Eu vejo tudo que ela recebe, tá? Inclusive o inbox Então cuidado com o que você manda pra ela Que eu tô ali, ó De olho Porque eu sou mãe coruja mesmo, né? Ai, como os... Mil pra mim, né? Tá chegando os mil dela Meu Deus Mas são pessoas selecionadas no caso dela Quando a mãe tiver com 10 mil Tu tá com 5 mil ali, entendeu? É, tá, aí, tá Toca É nóis Então tá bom Espero que tenham gostado Um beijo E até mais Tchau, tchau Ah, se você gosta desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Que a gente pode aprontar mais alguma coisa por aí, né? Mais um desafio Que ela falou que ela não gostava de desafio Tá aqui ela fazendo um... Nunca diga nunca Tchau